Olá Cinti, olá também para você que está em casa, ligadinho aqui na tela da TV Vitoriosa. Semana começando e é hora de ficar bem informado com destaques do V9. Vamos agora para o nosso primeiro destaque do dia. O uso de celulares nas salas de aula é um desafio para educadores do mundo afora. Pesquisas mostram que o uso constante dessas tecnologias podem afetar negativamente o desempenho dos estudantes, resultando em uma queda na qualidade do aprendizado. Em resposta a isso, vários países decidiram banir o uso de celulares nas instituições de ensino. Na Europa, países como a França, Holanda e Itália já têm leis em vigor ou em implementação para proibir o uso de celulares nas escolas. A China baniu o uso de celulares em suas escolas há três anos. Nos Estados Unidos, a legislação sobre o tema varia de estado para estado, como a Flórida sendo o primeiro a adotar uma proibição. No Brasil, apesar de ainda não existir uma lei federal, o Ministério da Educação pretende enviar ao Congresso um projeto de lei para proibir o uso de celulares nas escolas públicas e privadas. Agora a gente vai falar sobre educação. Termina hoje o prazo das inscrições da quinta edição do Trilhas de Futuro, projeto do governo de Minas que oferece gratuitamente cursos técnicos em áreas como administração, construção civil, eletrônica, enfermagem, informática, logística, mecânica e mecatrônica. São mais de 40 mil novas vagas que estão distribuídas em instituições credenciadas em 157 municípios mineiros. Os interessados podem escolher entre as 112 opções de cursos técnicos. As inscrições devem ser feitas por meio do site Trilhas de Futuro. Vamos agora para o nosso último destaque do dia. As micro e pequenas empresas seguem em ritmo acelerado na geração de empregos em Minas Gerais. Somente em julho deste ano, os pequenos negócios mineiros criaram mais de 10 mil novas vagas, representando aí um total de 91,2% do total das 11 mil vagas nos postos de trabalho gerados no mês. O levantamento feito pelo SEBRAE Minas se baseia nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e de Emprego. As MPSs do setor de serviço foram as que melhor apresentaram desempenho no mês de julho, com mais de 4 mil novas vagas seguidas do setor do comércio e da construção civil. Mas e aí, quer continuar bem informado? Então acesse o nosso portal de notícias, uv9vitoriosa.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Esses foram os nossos destaques de hoje, Cíntia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho